Vital andava a pé e achava que assim estava mal De um ônibus pro outro, para ele era o fim O sério de seu pai não fosse nada perigoso, Vital É duro te negar, filho, mas isso dói mais em mim Mas Vital comprou a moto, passou a se sentir total, sentir total Vital e sua moto, mas caminhão feliz Porque viajava, era sensacional